Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não conhece eu sou Josias do canal loucos das plantas e todos são bem-vindos hoje eu vou falar de uma coisa que vocês sempre me pede aqui no canal que são que rosas pessoal olha que coisa linda só que é mini rosa tá elas estão comigo aí há mais de um ano então o pessoal que fala aí que mini rosa não dura dura assim tá pode ficar tranquilo que elas duram assim basta você saber cuidar delas olha que broto bonito olha isso aqui que coisa linda parece um cravo né é muito bonito então hoje pessoal vou mostrar adubação que eu utilizo aí nas minhas mini rosas né na verdade eu não uso só nas minhas mini rosas rosas como eu uso nas minhas rosas também tá mas antes pessoal já sabem se inscreve no canal curte compartilha faz esse vídeo chegar aí o máximo de pessoas possíveis já dá aquele likezão para fortalecer aí o nosso canal para gente sempre vir com novidades e já escreve nos comentários aí vocês têm mini rosa as mini rosas de vocês duram bastante qualquer adubação que vocês utilizam aí aqui nas suas rosas certo então para vocês manterem assim ó a rosa de vocês lindas também com esses botões maravilhosos olha esse aqui que coisa linda vocês vão precisar do que vocês vão precisar de um litro de água tá a gente vai utilizar aí duas adubações tá uma delas é o que é o esterco de galinha tá esterco de galinha é muito forte tá então a gente vai utilizar ele numa quantidade menor o outro é esterco bovino tá ou o famoso adubo de curral tá se você não tiver aí o adubo de curral pode ser aí o humus de minhoca tá eles são rico em nitrogênio fósforo potássio tá magnésio que vai ajudar aí o que na gente vai ter uma floração aí na formação das raízes aí das suas rosas que vai fazer ela ficar assim lindona tá o vaso pequeno ó essa aqui tá no vaso que aqui tá na floreira eu tenho mais ali também tá porque assim eu adoro rosa tá então o adubo aí de esterco de galinha se você não tiver esterco de galinha pode ser qualquer esterco de aves tá mas pessoal esterco de aves aí é muito forte né então você vai utilizar apenas uma colher do esterco de galinha ou o esterco de aves tá o adubo de curral ou o adubo bovino duas colheres tá e vai mexer bem tá e vocês vão utilizar isso aqui uma vez por vez por mês tá essa mistura aqui uma vez por mês para manter aí a rosa de vocês aí sempre adubada lindona sim tá pessoal gatona porque rosa quanto mais bonita melhor não é verdade rosa chama muito atenção mexeu bem é só jogar aí na sua plantinha serve para qualquer planta tá então olha que coisa linda pessoal pessoal ó a plantinha quando você joga isso aqui pessoal ela fala adubo erro vocês vão utilizar pessoal uma vez a cada 15 dias para ficar com essa floração aí maravilhosa tá certo então já sabem se inscreve no canal curte compartilha para gente sempre vir aí com novidades pessoal é o canal loucos para todos das plantas sempre vindo aí com vídeo top para você está certo um abraço aí até o próximo vídeo tchau